A 12ª edição do prêmio Inovare foi realizada no Supremo Tribunal Federal nessa terça-feira e contou com a presença de ministros, juristas e personalidades jurídicas. O reconhecimento e o estímulo às boas práticas é a melhor forma de aproximar a justiça dos interesses do cidadão e da sociedade. Considerada a mais importante premiação da justiça brasileira, o Inovare tem como objetivo identificar práticas que se destacam por transformações relevantes dentro do sistema de justiça do país. Esperamos que essas práticas sejam adotadas por outros órgãos, por outros tribunais, ou seja, outros tribunais, outras defensorias públicas, ministérios públicos, que as práticas se repliquem. Esse é que deve ser o foco do Inovare. Essa é a grande vitamina que a gente tem para dar um empurrão ao Poder Judiciário. Novos pensamentos, novas ideias são muito bem-vindas. Passou a incentivar também a participação da sociedade na criação de novos instrumentos de justiça. Ele faz parte de um grande movimento mundial em prol da justiça, em prol das melhores relações na sociedade e dá muito incentivo ao pessoal judiciário em todos os sentidos. Ao todo, 667 práticas foram inscritas nas sete categorias do prêmio. A novidade deste ano foi a categoria Justiça e Cidadania, que contou com a participação de toda a sociedade. Para que qualquer cidadão possa apresentar algum projeto que ele considere importante para agilizar o judiciário como um todo. Hoje o nosso grande problema é gestão interna, então eu acho que colocar luzes sobre essa questão é muito importante, por isso o prêmio hoje é revestido dessa solenidade toda, dessa gama de importância toda. Com a prática Centrais de Negociação da Procuradoria-Geral da União, a equipe representada por José Roberto ganhou a categoria especial. Receber um prêmio dessa categoria, na categoria especial, um prêmio bastante reconhecido como o Prêmio Inovare, é sempre uma emoção muito forte e para nós da Advocacia-Geral da União é um resgate institucional muito intenso. A prática das centrais de negociação é uma prática plenamente exportável, pode ser dinamizada a partir de qualquer instituição, basta que você conheça os seus processos, o seu método de trabalho e que tenha disposição para fazer uma diferença.